A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, visitou a World Central Kitchen em Washington na terça-feira e comprometeu alguns dos trabalhadores federais afetados pela paralisação. O cozinheiro José Andrés oferece refeições gratuitas a funcionários do governo que não recebem salário. Antes da sua visita, Pelosi disse a repórteres que os democratas não votariam no plano de Trump até que o governo fosse reaberto. Não podemos ter o presidente a dizer que vai encerrar o governo até concordarem comigo sempre que tiver alguma objeção. Se os trabalhadores forem reféns agora, serão para sempre. Os democratas no Congresso também resultaram a oferta de Trump para estender a proteção legal para os imigrantes. Foram trazidos para os Estados Unidos ilegalmente quando eram crianças, ressaltando que foi ele que retirou essas proteções, conhecidas como DACA. É como negociar por bens roubados. O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, diz que a votação da proposta de Trump pode acontecer na quinta-feira. Para rejeitar essa proposta, os democratas teriam que priorizar o combate político com o presidente e não os trabalhadores federais beneficiários do DACA, segurança de fronteiras e financiamento governamental estável e previsível. Trump ficou enfraquecido na terça-feira quando o Supremo Tribunal afirmou que não tomaria qualquer decisão em relação à DACA, o que significa que a lei permanecerá em vigor por algum tempo. Mais tarde, na terça-feira, McConnell disse que o Senado votaria nas propostas republicanas e democratas para acabar com a paralisação. A decisão marca uma mudança para McConnell, que disse que não permitiria votos em medidas que o presidente não haveria de assinar. Cada projeto precisa de 60 votos para ser aprovado. Se nenhum deles obtiver o apoio bipartidário necessário, muitos funcionários do governo podem depender de refeições gratuitas.